Boa noite a todos, é um prazer estarmos aqui em mais um evento aqui da OAB, da Comissão de Direito do Trabalho, aqui da Coordenadoria de Processo, e com essa brilhante ideia que tiveram aí os professores Bruno e o professor Otávio, a gente criar um fórum permanente aqui de debates com relação às audiências e aos julgamentos telepresenciais, para a gente discutir as questões práticas, técnicas jurídicas dessa nova ferramenta, dessa nova situação que nós estamos vivenciando a partir da pandemia, e a ideia é que a gente faça isso periodicamente, não sei se a cada semana ou quinzenalmente, e que hoje a gente vai ter mais uma conversa, não é exatamente um debate, é uma conversa informal, principalmente entre o professor Otávio, o professor Bruno, eu acompanhando, e quem mais estiver acompanhando aí, hoje a gente, como é o primeiro formato, a gente solicita que envie o chat, ou dependendo da quantidade de pessoas, a gente abre para entrar na sala e conversar com a gente. Para os próximos eventos, a gente vai vendo como vai funcionar, porque a ideia é abrir o máximo possível, para que a gente tenha esse espaço como um espaço da advocacia, para a advocacia trabalhista estar colocando as suas dificuldades, o seu entendimento, o seu posicionamento, quais são as coisas boas e as coisas ruins que estão ocorrendo nesse dia a dia, para a gente ter essa troca de informações, para a gente formatar o manancial de conhecimento, que a gente possa contribuir para os advogados que, nessa hora tão difícil, estão militando numa circunstância política, que de normalidade não tem nada, mas é uma iniciativa, acho que é importante dizer, do tribunal, do CNJ, é uma iniciativa importante, para que não haja paralisação das atividades judiciárias, mas essa iniciativa tem que ser realizada com a devida prudência, com a devida cautela, né? Porque envolve processo. Eu costumo dizer que processo envolve a própria felicidade das pessoas, né? Porque é muito mais do que a gente pensa em simplesmente aplicar a lei ou não aplicar o direito, envolve a felicidade das pessoas que estão em jogo naquela discussão. E isso faz parte, principalmente, da possibilidade de se ter para apresentar suas razões, para estabelecer o contraditório, para ser ouvido, enfim. São todas as inúmeras questões que a gente tem aí para discutir e como isso está sendo desenvolvido nesse novo ambiente. Nesse momento aqui, então, eu agradecendo aí a todos, agradecendo aqui esta dupla de professores excepcionais e passando a bola aí para eles, né? Professor Bruno, comece aí as suas considerações aí com relação a esse tema, a esse fórum, a essa ideia aí brilhante que vocês dois tiveram, né? Para trazer a advocacia trabalhista para dentro da comissão do AB, para a gente discutir isso, né? De uma forma ampla e aberta para todos. Boa noite a todos. Boa noite. Inicialmente, gostaria de agradecer a confiança aí de nosso presidente, Jorge Pinheiro, nos dar essa oportunidade minha junto com o colega Otávio Pinto e Silva, né? De estabelecermos aqui um fórum permanente para a nossa classe de advogados discutir, trocar experiências e poder seguir nesse momento tão difícil aí que vivemos de adaptação desses atos, né? De audiência e julgamentos telepresenciais, atos tão importantes, né? No processo do trabalho e que por conta da pandemia nós estamos aí praticando-os por meio de videoconferências, né? Então, é preciso primeiro se aferir se nós temos, conseguimos ter o mesmo efeito, né? Da prática desses atos quando praticados de forma presencial, né? É algo que realmente me traz muitas dúvidas, né? Pela experiência que tenho aí como advogado militante de Contencioso. Nós estamos aqui numa... Num conflito entre a busca de celeridade processual, né? Da necessidade de não estarmos com os processos parados, né? Mas também precisamos ver até que ponto essa celeridade processual com a prática de atos como audiência de instrução, que é o ato em que se decide, a gente sabe que é onde é decidido um conflito trabalhista, né? Matéria eminentemente fática, probatória, a maioria dos casos, né? Se... Quais são os entraves que nós temos como advogado para poder exercermos com segurança jurídica o nosso mistério de defesa de nossos clientes, né? E de se ter assegurado aí todas as garantias constitucionais do amplo acesso à justiça, do devido processo legal e do contraditório, né? Então, assim, são dois pontos que eu trago... Eu gostaria de começar o debate que me preocupa bastante. Um ponto são as audiências de instrução, né? Até que ponto nós teremos essa segurança jurídica? Eu queria ouvir aí pelo chat também os colegas os problemas que estão existindo para que possamos trocar experiências, né? Eu vi aqui alguns problemas de advogados esperando duas, três horas para realizar audiência, o que realmente é um absurdo. E outro ponto que me preocupa bastante em relação aos julgamentos telepresenciais se refere à entrega de memoriais, né? Que nós não temos uma regulamentação hoje. É um ato importantíssimo porque a entrega de memorial de forma antecedente à sessão de julgamento é a oportunidade que nós temos de dialogar com os relatores, os desembargadores ou ministros que vão julgar o nosso recurso. É a oportunidade que temos ali de, num processo cooperativo, né? Implementado pelo Código de Processo Civil, o desembargador ou ministro poder tirar dúvidas em relação a pontos essenciais para a causa. É a oportunidade que nós temos ali de trazer um precedente, uma jurisprudência ali que, em cooperação com o magistrado, vai poder trazer a melhor solução para o conflito. E hoje, muitos desembargadores estão, só recebem memorial quando o processo entra em pauta. Mas nós sabemos, pela experiência, que quando o processo entra em pauta, o desembargador ou o ministro já está com o seu voto pronto, né? Por isso que ele incluiu em pauta. E com a carga de trabalho que eles têm, dificilmente eles vão mudar, né? Um voto com essa entrega de memorial. Então, é uma bandeira hoje que eu tenho também me preocupado muito é a possibilidade de entrega antecipada de memorial, né? Antes de ter a sessão, a pauta de sessão marcada. Então, são esses dois pontos iniciais em relação ao tema que eu gostaria de trazer para o debate. Gostaria de ouvir o Otávio aí sobre, principalmente, esse último ponto da entrega de memoriais e ouvir a experiência dos demais colegas aí que estão nos acompanhando. Estão me ouvindo? Ok. Então, boa noite, Jorge. Boa noite, Bruno. Boa noite a todos os colegas, advogados e advogadas que nos acompanham aqui nesse nosso evento. A ideia de montar esse fórum permanente da advocacia é poder discutir esses julgamentos, essas audiências telepresenciais. Porque nós estamos num momento novo, é um momento em que era preciso alguma solução para a justiça voltar a funcionar. A gente não poderia ficar realmente paralisado. Mas a gente precisa refletir um pouco sobre aspectos constitucionais, como bem já levantou o Bruno, e também sobre aspectos práticos. Então, a gente hoje vai inaugurar esse evento e a ideia é que a gente possa se reunir aqui periodicamente para ouvir vocês, advogados e advogadas, para que vocês tragam os problemas, as situações que estão surgindo no dia a dia da nossa prática na advocacia. Vejam só, Me parece que você fazer uma audiência para, por exemplo, uma tentativa de conciliação é algo absolutamente normal, natural, é muito útil que a gente use essa ferramenta. Mas já é um pouco diferente a gente imaginar uma audiência de instrução, onde, pela legislação trabalhista, precisarão estar presentes no mesmo ato os advogados das partes, as próprias partes que deverão prestar depoimento, então, o reclamante, o preposto representando a reclamada, as testemunhas, podemos ter três testemunhas do reclamante, três testemunhas da reclamada. Ora, aqui já me preocupa isso, porque como é que nós vamos garantir o devido processo legal, o contraditório, a ampla defesa, num ambiente virtual, onde cada um vai acessar da sua casa, ou do seu computador, ou do seu telefone celular? Será que nós vamos conseguir que uma testemunha use o seu celular, ela será que terá um pacote de dados que lhe permita acessar o sistema do judiciário para ela poder ficar lá na sala, aguardando o momento de prestar o seu depoimento? Tem pacote de streaming lá para poder ficar aguardando esse momento? A gente sabe que hoje o celular é a principal forma de acesso à internet no Brasil. Mas, muitos brasileiros estão fora da internet, não têm esse acesso, não têm nem o tal telefone celular, o smartphone, para poder participar de uma sessão telepresencial de uma audiência. Então, ele vai fazer como? Essa testemunha vai no escritório do advogado? Então, o advogado vai ter que abrir a porta do seu escritório para transformar o escritório num local para a prática do ato processual? não pode ir lá no fórum, na justiça, mas tem que ir no escritório do advogado? Seria essa uma solução adequada? Me parece um ponto que exige uma reflexão. Vejam, não quero ser contrário à ideia de uso da tecnologia, ao contrário. eu, quando, em 2011, eu defendi na USP a minha tese de livre docência sobre processo eletrônico. Quer dizer, eu sou um entusiasta do processo eletrônico, eu entendo que ele veio para auxiliar a prática dos atos processuais. O CPC 2015 passou a regular processo eletrônico, mostrando que as inovações tecnológicas vieram para ficar e auxiliar a prática processual. Mas, é preciso que a gente leve em consideração o procedimento. E as regras de procedimento, elas precisam ser estabelecidas por lei. Esse é o grande problema que eu vejo aqui. Não podemos ficar ao bel prazer dos tribunais que vão criar suas regras de procedimento. Então, o TRT da segunda região tem uma regra, o da décima quinta tem outra. E, quando a gente advoga lá, então, em outros TRTs, então, de Minas já vai ter uma regra diferente. Não podemos ficar nessa situação. Ah, bom, mas então vem uma regra lá do CSJT, Conselho Superior da Justiça do Trabalho, estabelecendo um procedimento geral para todas as varas do trabalho no Brasil. Mas, nós vamos criar regras que, por meio de resoluções, que, eventualmente, estejam confrontando com o que está na lei, com o que está na CLT? Não me parece correto. A CLT exige uma audiência para a realização da tentativa de conciliação, para a produção da defesa, apresentação da defesa, para a tomada dos depoimentos pessoais das partes, para a tomada dos depoimentos das testemunhas. Essa audiência, quando feita presencialmente, ela está sob o controle do magistrado que preside o processo. Ele vai, por exemplo, ficar encarregado de impedir que uma testemunha ouça o depoimento da outra que ainda não depois. Como é que ele vai fazer isso por uma audiência telepresencial? Como é que nós vamos impedir uma orientação indevida no depoimento das testemunhas? Então, uma série de questões que são complexas, que trazem essa necessária reflexão. a doutora Otávio, mas não podemos também ficar contra o uso da tecnologia, não podemos ficar parados esperando a pandemia passar, porque sabe-se lá quando essa coisa vai passar. O vírus continua voando pelo ar, teremos muito tempo ainda pela frente, provavelmente. Eu não consigo me ver, Bruno, Jorge, no fórum da Barra Funda esperando audiência naquelas salas lotadas. Não me vejo isso novamente tão cedo. Nesse segundo semestre, não parece que nós vamos ter uma situação dessa novamente, de maneira que o uso dessa tecnologia é o que vai permitir que a justiça continue funcionando durante esse período, mas com essa questão. E se as partes não têm condição de acessar? O CNJ chegou a aprovar, inclusive, uma resolução a respeito, que é a resolução número 314, de abril, cujo artigo terceiro diz assim, olha, no parágrafo segundo, atos processuais que eventualmente não puderem ser praticados pelo meio eletrônico ou virtual, por absoluta impossibilidade técnica ou prática a ser apontada por qualquer dos envolvidos no ato e devidamente justificada nos autos, deverão ser adiados e certificados pela serventia após decisão fundamentada do magistrado. Então, vejam, cada caso vai ter uma solução conforme a decisão do magistrado e de acordo com a justificativa trazida pela parte por seu advogado em relação à impossibilidade técnica ou prática. Eu acho isso perigosíssimo, gente. Então, eu digo que eu não consigo porque a minha testemunha não pode acessar o sistema porque ela não tem condições, o juiz vai falar então leva no seu escritório, doutor Otávio. Você não pode usar essa justificativa eu não considero válida. E aí, eu tenho que levar mas eu não estou no meu escritório, estou aqui na minha casa. Então, eu tenho que trazer a testemunha aqui na minha casa porque o juiz entendeu que não é válida a minha justificativa. Então, essas questões todas são muito difíceis, complexas e por isso a razão da gente montar esse fórum permanente para os debates. Eu gostei muito das colocações de ambos, né? Otávio, eu só observaria que eu e você não poderíamos ir lá para o fórum na aglomeração mas o Bruno é jovem. O Bruno o Bruno pode, nós é que estamos no grupo de risco. Gostaria de chamar a atenção que com relação aos despachos, na verdade, já houve uma solicitação ao CNJ, a OAB fez várias solicitações, engraçado que em algumas delas com relação ao TRT15, inclusive, nós conseguimos que o CNJ deliberasse que se o advogado mencionasse a impossibilidade deveria-se adiar à audiência, né? Bastaria que o advogado mencionasse essa condição. E, surpreendentemente, o mesmo pedido feito para São Paulo não saiu a eliminar, né? Então, essas coisas realmente surpreendem a advocacia, né? Mas, com relação ao despacho, já houve outra solicitação e já houve, na verdade, um acolhimento desse pedido, né? Para regularização. Deixa eu ver se eu tenho aqui. O pedido de providências é 354777 2020 2000 0000 no CNJ. Esse pedido de providência era justamente para o despacho memorial, porque despachar memoriais por e-mail, não é isso, né? E aí, ou você ficar na dependência da boa vontade do magistrado, do desembargador, do ministro, de atender por telefone ou por uma videoconferência, dizer, como se fosse um favor e não uma prerrogativa do advogado, dizer, bastante complicado. Então, o ato inicial do CNJ não regulava isso adequadamente e agora o pedido de providências eles estão fazendo a regulamentação desse ato, esperamos que o mais breve possível. Mas do que a gente já ouviu aqui inicialmente, há uma série de facetas desse problema, diria que você tem uma faceta jurídica específica que diz respeito com a questão do contraditório, com a questão das garantias fundamentais, o processo, como a gente fala, o processo é um microcosmo da própria democracia. É por isso que no próprio processo você tem um contraditório. Onde tem um local que tem poder, tem sujeição e você vai se submeter a essa decisão, você tem que ter o direito de participar para poder influenciar naquela decisão. Então, o microcosmo do processo reflete um processo maior que é o próprio processo democrático. Só que essa participação em contraditório ela é substancial. Não é uma mera formalidade, ó, você junta por e-mail o memorial. Não. O contraditório é a preparação, é a participação adequada que você tem a condição de influir naquela decisão. como o Bruno bem falou, você tem um detalhe fundamental, na verdade, não é todo o processo que justifica o despacho, nem todo o processo justifica a sustentação. Mas são aqueles processos em que há um detalhe fático ou uma questão jurídica que merece um destaque, porque a gente sabe que a quantidade de processos que são julgados é muito grande. E não cabe afastar, nós estamos falando do dispositivo que está no inciso, acho que inciso 54, 55 do artigo 5 da Constituição, que é dentro dos direitos e garantias fundamentais. Não me parece razoável, eu tenho ouvido muito falar sobre o direito de emergência, onde se suspende as garantias, me parece que é exatamente o oposto. As garantias e direitos fundamentais, elas existem justamente para surgirem mais fortes nas situações de emergência. Por isso que elas são as garantias fundamentais. Na verdade, elas são, por assim dizer, as grades da democracia, os portões da democracia. Nem numa situação de emergência você vai ultrapassar isso. Então, se você quebrar o contraditório adequado, você está violando gravemente a questão do contraditório, da ampla defesa que está disposto na própria condição de direito de garantia fundamentais. Além da própria questão técnica jurídica, que o Otávio já bem observou, no próprio ato do CNJ, que estabelece, se não tem condição tecnológica ou condição prática para a realização do ato, esse ato tem que ser adiado. A questão da colheita de prova é uma coisa de absoluta importância. É um momento crucial do processo. E aí, você envolve outras questões, que é a própria questão sociológica, eu digo, a própria questão da condição humana. Porque é desconhecer o país. Ontem mesmo, foi ontem, ou anteontem, que saiu a pesquisa do PND da questão da água esgoto do país. Nós vivemos num país que 100 milhões de pessoas não tem água esgoto. Não tem esgoto. e essas pessoas vão ter internet. 100 milhões de pessoas ganham até um salário mínimo. 175 milhões ganham até três salários mínimos. E essa turma está basicamente aonde? É na justiça de trabalho mesmo. Então, é desconhecer a realidade do país. Porque quando a gente fala de celular e banda larga, não tem internet, 35 milhões de pessoas do país, não tem internet. Zero. Nem aquele pré-pagozinho. Mas não é nem o pré-pago que resolve. Porque a gente sabe que você precisa ter uma banda larga, potente. Você precisa ter webcam. Por que o Enem foi adiado? Porque justamente era impossível as pessoas mais vulneráveis, que na verdade é parte da nossa população, estudar. porque há uma estabilidade muito grande no sistema. E você não, como você vai exigir dessas pessoas um custo operacional? Ou você vai, como o Otávio falou, jogar isso para dentro do escritório de advocacia? As nossas casas se tornaram nossos escritórios. Os nossos escritórios também são a nossa casa. O escritório de advocacia é violado. Agora, você quer obrigar as pessoas, trazer pessoas para dentro do seu escritório? acho que é um grande problema, porque inclusive é fundamental. Às vezes não se observa, não, mas você pode fazer audiência aqui, a parte está lá, a testemunha está lá, não só a questão da segurança, mas veja um detalhe fundamental. Quem, um colega meu aqui até de escritório, que acho que pode ser que tenha até já participando, que me chamou atenção, falou assim, a parte é a senhora do FAC. Por mais que nós advogados conhecessem, conhecemos o processo, a gente não conhece como a parte. Por isso que é fundamental quando a gente está na audiência de instrução, você está com a parte do seu lado, porque está prestando depoimento, aí a parte te canta uma coisa, olha, esse depoimento está errado, por isso tem esse detalhe, não é assim. Que você estivesse sozinho aqui no ambiente separado da parte, não estou falando da testemunha, como é importante a parte do seu lado. Isso também me chamou a atenção, o colega aqui, eu até estava achando, a audiência de conciliação tudo bem, audiência, para ouvir depoimento da parte, aí o colega até me chamou a atenção, não, mesmo o depoimento da parte, às vezes a outra parte está prestando depoimento e você não tem esse detalhe para receber do seu cliente, que conhece os fatos de forma menudente. Então, isso pode prejudicar enormemente o contra-editório. Eu acho que, por fim, você vai dizer, não, então leve as pessoas para o seu escritório. A outra coisa é que a mensagem que se passa é que eu acho que é muito ruim. O judiciário estaria passando a mensagem que eles vão estar protegidos no seu isolamento e os advogados têm que violar a questão sanitária do seu escritório, se aglomerar. Não estou nem entrando ainda na questão que eu chamo da condição humana, da familiaridade da condição humana, da precariedade da condição humana que leva o ser humano a cometer atos irregulares, porque o advogado vai cometer a irregularidade com o advogado, é o ser humano. Nós estamos falando aqui de juiz, de perito, de testemunha, de parte. Essa semana passada mesmo nós vimos na televisão com arbitrariedade, feito com autoridade, em Santos. Então, que todo mundo sabe, mas assim, então, não é o advogado, é a condição humana, a condição humana é muito precária. É exatamente por isso que existem as regras, o contrato social, a constituição, as regras de providão, para que o ser humano, e com as sanções, para que o ser humano se conduza adequadamente. O Hobbes já falava, o homem é o lobo do homem, o Hobbes, os contratualistas, você precisa ter um regramento, porque a condição humana é frágil. Você vê o livro da Hannah Arendt que fala da condição humana, você vê quem faz terapia com o Freud, nós somos um monte de emoções primitivas que estão administradas ali no limite. Então, você vai abrir essa possibilidade e parece errado. Acho que a mensagem está errada, que é a mensagem de que se expõe, além da condição humana, e o pior, que eu acho que é o colapso do diálogo. Se a gente não consegue dialogar com a magistratura, não é possível. Nós estamos tão unidos, desde o ano passado, fizemos audiência de preservação da justiça do trabalho, a gente reconhece a importância, sabe da qualidade de juízes, de desembargadores, ministros excepcionais, mas é preciso ouvir nós, advogados, que estamos no lado mais fraco desse problema tecnológico. Porque o juiz tem todo o aparato tecnológico do judiciário, do sistema judiciário, para lhe dar cobertura. E se cai o sistema, ele não tem problema. Já para o advogado, para a parte, isso é um grande problema. Então, acho que, fundamentalmente, é preciso trazer todo mundo de volta. Está muito polarizado. A questão do diálogo, do bom senso, a gente não pode haver o colapso do diálogo numa situação de emergência. É nesse momento em que a gente tem que se ouvir. E é exatamente por isso que a ideia é desse fórum, para a gente se ouvir e a gente ouvir a todos, e a gente tentar criar uma pauta de situações que a gente possa discutir em conjunto, juridicamente, qual seria a saída. e, de repente, via a comissão, via OAB, a gente até levar também em forma de pedido de providência. A gente, em outra oportunidade, pode chamar até o conselheiro Guilherme Gantos, amigo de Leto, que é o presidente da comissão de relacionamento, para participar, para a gente ter esse contato com esses pequenos colapsos de diálogo, para a gente restabelecer o diálogo e tentar resolver as questões. Mas, falando demais, volto a palavra para o doutor Bruno e para o doutor Otávio ou para quem mais queira falar aí na nossa... São algumas questões muito importantes aqui que foram colocadas e é importante aqui trazermos para o debate. Esse diálogo que o nosso presidente Jorge Pinheiro colocou, eu sou um entusiasta de um instituto novo trazido pelo Código de Processo Civil, que são as convenções processuais. Foi lá instituído no artigo 190 do Código de Processo Civil a possibilidade das partes transacionarem sobre procedimento. O Tribunal Superior do Trabalho, na instrução normativa número 39, disse que esse instituto não se aplicaria no processo do trabalho. eu realmente não vejo por qual motivo a gente não aplicar a convenção processual no processo do trabalho. Especialmente no momento como esse de pandemia. E eu vejo esse instituto para essa questão da audiência de instrução como um instituto que salvaria a situação. Porque é preciso separar. nós temos questões que são questões altamente complexas de matéria probatória altamente complexa como a justa causa, a rescisão indireta, a equiparação salarial e temos questões que são mais simples que talvez as partes tivessem o interesse realmente de fazer audiência de instrução porque a matéria de prova é muito pouca, é muito simples, então não valeria a pena esperar. mas outros temas como esses que demandam instrução probatória profunda me parece que o meio da telepresencial não é o meio mais adequado. Por exemplo, os movimentos corporais que é uma coisa que é pouco estudada aqui no Brasil mas o juiz sabe ele sabe fazer uma leitura corporal da testemunha que começa a piscar o olho a balançar o pé se percebe se percebe a tentativa de alteração de verdade dos fatos então perde-se muito a convenção processual você daria a possibilidade das partes convencionarem por exemplo de aquela audiência que vai tratar de um tema tão complexo não ser feita de forma telepresencial vamos aguardar a possibilidade de retorno agora eu vi que o Conselho Superior da Justiça do Trabalho já liberou que os tribunais regionais do trabalho organizassem um retorno de forma presencial então as partes fariam a convenção processual olha eu não quero que a audiência seja realizada de forma telepresencial ponto e o juiz teria que acolher o que não dá realmente para a gente ter temas matérias como essa com risco de uma testemunha estar ouvindo o depoimento da outra um preposto estar ouvindo o depoimento da parte sai alguma coisa errada tem uma fraude a pessoa congela a imagem ou sai da imagem ou o telefone está instruindo então são inúmeras situações que nos preocupam pode dar tudo certo na audiência como eu já fiz a audiência de instrução que deu tudo certo que o juiz foi extremamente cuidadoso me mandou a ata por e-mail antes de assinar eu li a ata falei está tudo ok excelência ele publicou assim não pode dar errado então assim o que o nosso presidente colocou do diálogo processual eu vou encampar aqui a defesa da convenção processual que foi esse instituto que a possibilidade das partes transacionárias sobre o procedimento delimitaram o que for de matéria probatória a forma que vai ser a prova e não havendo nenhuma infração às garantias constitucionais o juiz homologue segue-se em frente o que não deve para ter violação de ampla defesa de contraditório substancial como aqui foi dito ok olha Bruno você traz algumas questões que eu acho que são de fundamental importância realmente tem um aspecto que a gente nunca pode deixar de refletir que é a tomada do depoimento com um ato do juiz para o seu convencimento mas que é também para convencimento da sociedade a respeito da solução que será dada aquela causa o juiz ele na verdade nada mais é do que um servidor do estado alguém que vai falar é a língua do estado falando e solucionando o conflito o juiz ele precisa ter esse contato com a testemunha da forma da forma que lhe permita obter as informações fundamentais para a solução da causa e o que você disse é uma verdade o corpo fala a maneira como a testemunha depõe existem certas formas de se expressar que na sala da audiência é uma coisa nessa telinha do computador aqui é outra eu lembro Jorge do professor Wagner Gilio saudoso e querido professor Wagner Gilio nos falando lá nas aulas no lago São Francisco onde ele se referia ao corar da testemunha falsa quando a testemunha está mentindo ela fica corada mas aqui no computador meio com a luz meio apagada quem sabe se vai ser possível perceber ela está mentindo ou não na sala da audiência sim então uma série de questões que envolvem essa novidade que é a audiência telepresencial é possível fazer? é possível as partes estão de acordo como disse o Bruno é um caso em que a prova é uma prova mais simples as testemunhas têm condições de acessar o advogado ao seu cliente eles chegarem à conclusão que é possível então o Bruno faz a audiência mas e se não é possível vamos depender do quem a decisão do juiz que vai dizer se avaliar e dizer se eu estou certo ou não quando eu digo que não tenho condições técnicas de realizar uma audiência então me parece realmente problema muito sério que nós temos que ouvir a advocacia e eu vi aqui Jorge se me permite várias manifestações aqui no chat como a da Sibeli por exemplo falando aquele problema de como garantir que as partes não se comuniquem durante a audiência quer dizer que o preposto acompanha o depoimento do reclamante que as partes não se comuniquem via WhatsApp por exemplo com a testemunha para dizer olha fala isso o informe informando ditando o que o depoente deve falar durante o seu depoimento vejo aqui a nossa querida Taubi Goldenberg falando também que haveria infringência aos artigos 449 453 parágrafo 3º e parágrafo 2º do CPC nessa inquisição de testemunhas fora do foro vejo também a Cláudia Elias nossa aluna lá no no doutorado na USP falando e os advogados que nem tem espaço para o seu escritório poder ouvir uma testemunha ela diz basta ir na sala da OAB para ver a quantidade de colegas que trabalham na sala da ordem nos fóruns então há uma série de questões que os colegas estão nos trazendo aqui e que são muito importantes o Assis está dizendo aqui o advogado é o defensor técnico da parte mas os donos dos fatos são as partes como quadronar o direito da parte e se comunicar com o seu defensor durante a tomada dos depoimentos da parte contrária e das testemunhas como o próprio Jorge também já tinha nos falado aqui então há uma série de dificuldades que não quer dizer que nós estamos dizendo assim olha fecha tudo fica a justiça parada até descobrir a vacina não não é isso precisamos sim fazer a justiça funcionar mas nós precisamos também ter bom senso e o bom senso ele depende de cada situação concreta se as partes estão dizendo que conseguem fazer audiência ok façamos mas se as partes uma delas está dizendo que não é possível eu acho que a audiência de instrução não poderia acontecer por isso inclusive que muitas entidades já de advogados trabalhistas pelo Brasil afora e a própria Abrat a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas tem defendido já aquela campanha audiência fora do foro é um desaforo são muitas questões que a gente está tratando hoje mais abstratamente mas a ideia depois é a gente começar a descer em situações específicas para a gente conversar com todos essa questão da percepção do que está ocorrendo a nossa volta isso tem muito a ver também não só com a audiência mas inclusive com a sustentação oral é a questão dos sentidos do ser humano eu falo brincando que a gente tem seis sentidos o olfato a audição a visão o paladar qual que é o outro o tato o tato mas a gente tem um sexto sentido e esse sexto sentido que eu chamo de emoção e essa emoção que leva a uma percepção na consciência porque no fundo é isso que nos diferencia a inteligência do ser humano no computador o computador tem inteligência artificial que ela estabelece uma conexão de uma série de dados mas como ela não tem emoção ela não é capaz de criar uma consciência que só o ser humano é capaz de estabelecer isso a partir da emoção das suas experiências anteriores da percepção do próprio contato humano até porque essa história de ser humano depende fundamentalmente do contato com o outro ser humano e hoje a gente percebe mais do que nunca porque se a gente não tem contato com o ser humano a vida não tem graça ainda que o nosso contato seja às vezes visualmente por esse mecanismo mas é muito diferente da gente estar lá irmanados lado a lado e essa é a questão da audiência essa percepção emocional que não só o juiz mas os advogados as partes tendo que está ocorrendo ali naquela situação no sentido são coisas que às vezes nem a expressão corporal passa porque você tem às vezes até gente que é treinado mas você tem aquele sexto sentido aquela coisa de uma percepção que a experiência vai lhe trazendo por isso até eu digo como um advogado experiente o antigo que eu prefiro que eu prefiro que minha audiência fique para o ano que vem do que fazer uma audiência agora porque a gente sabe que o processo demora cinco anos dez anos portanto três meses se a vacina vai sair em junho do ano que vem olha se não for uma situação de urgência eu acho que eu como um advogado antigo eu prefiro esperar o ano que vem porque é tão importante a audiência que você depois vai ficar correndo atrás do prejuízo e aí vai ter a questão não só da efetividade da eficiência porque eficiência é fazer sem desperdício uma audiência mal feita ela é um desperdício para todos é desperdício para quem tem o direito é desperdício para quem vai exercer a jurisdição porque vai exercê-la de uma forma capenga e o resultado vai ser um resultado não desejado pelo sistema e a chance de se anular é muito grande até também como advogado experiente a gente percebe que tem coisas que são feitas no arrobo da emoção daquela situação mas depois de 4, 3, 4, 5 anos quando chegar lá em Brasília para se julgar e as coisas já estiverem acalmadas aí você vai ter um distanciamento da situação para analisar as questões de inunidade e quantas e quantas vezes eu já vi um processo de 5, 6 anos 10 anos ser anulado porque o juiz não quis ouvir a testemunha então é assim é preciso ter bom senso a própria questão da sustentação oral a gente sabe que uma sustentação oral presencial repito deve ser feita nos processos que interessam eu acho que a banalização das sustentações também prejudica isso os advogados acabam prejudicando a sustentação pela banalização de sustentar qualquer processo acaba aí trazendo uma reação também imprópria desse colapso que eu chamo do diálogo dos atores da atividade juridiciária que aí o juiz os embargadores viram também com uma indisposição de ouvir tanta coisa que às vezes não era necessária e que a gente pudesse selecionar até brinco de repente a gente ia fazer um grande acordo para resolver esse problema mas quando houver sustentação para que se ouvisse que se prestasse atenção nós já vivemos o Otávio também é quase da minha idade nós já há muito tempo atrás antes da virada do milênio fui seu calouro na faculdade fui seu calouro antes da virada do milênio as sustentações eram muito ouvidas e ainda são mas são de forma excepcionais e depende de quem fala de quem vai isso não devia ser assim porque a gente sabe que quando você está falando o bom direito quando você está falando a verdade quando você está convencido daquilo que você está dizendo isso tem um impacto na percepção ali de quem está ouvindo que pode mudar o jogamento eu falo brincando que é como você ouvir um show de música você pode pegar no streaming o show a música vai estar perfeita mas se você escuta vai lá presencialmente e vê o show do Chico do Milton Nascimento ainda que eles errem a emoção é outra coisa isso transforma porque isso afeta a nossa emoção afeta a nossa consciência isso vale para a sustentação isso vale para a audiência e isso está se perdendo esse é um ponto fundamental que não se pode perder essa questão da humanidade do contato humano nós estamos ficando cada vez essa é uma outra discussão que não é para esse tema aqui mas é a história do home office que eu falo puxa de novo a discussão toda levada para a questão econômica vamos otimizar o custo econômico vai ficar todo mundo home office nas suas casas eu falei bom então as pessoas não vão mais se encontrar porque o escritório é um local de pertencimento coletivo onde você realiza relações profundas onde você estabelece a sua humanidade eu falo até brincando que não são vocês dois mas eu sinto falta até dos meus amigos chatos porque eles me obrigam a administrar e evoluir como ser humano é uma questão muito maior o que nós estamos discutindo mas hoje fundamentalmente acho que a gente precisa discutir audiências telepresenciais julgamento telepresenciais hoje uma advogada experiente me mandou agora adentrando um pouquinho na questão prática já passo para vocês de volta que estava sustentando quando veio o resultado do julgamento era outro processo e para resolver e aí disseram para ela doutora senhora entre com embargos de declaração mas como assim o julgamento está errado eles estão reconhecendo que o julgamento está errado acho que numa sessão telepresenciais no presencial você disse não volta pega aí pega aí o acordo do certo e julga meu processo o que eu faço até estava brincando voltando aí agora as questões mais concretas entra com a petição o relator o presidente chama o processo a ordem denuncia o que aconteceu pede para certificar o que aconteceu e pede para que chame o processo a ordem e se anule de ofício e marque outro julgamento registra porque se não mudar você entra com a ET repete tudo e você vai para Brasília no recurso mas você vê a que ponto que falta que a gente fala assim do colapso do diálogo e é uma advogada ótima experiente passando por isso mas assim não é capaz de falar olha erramos não era esse julgamento esquece vamos vamos vai para tira de pauta mas assim são problemas sérios mas assim pela ausência do diálogo e aí a gente fica tentando pensar soluções para o caso concreto porque também acho que a ideia aqui do nosso fórum é a gente debater aqui os três com mais advogados militantes qual seria a solução para uma situação de crise concreta volto aí para o Bruno é só fazendo um contraponto aqui porque a gente trouxe aí todos os aspectos negativos da prática desses atos por videoconferência agora é preciso também no contraponto a gente ressalvar alguns aspectos positivos então eu mesmo que milito não somente em São Paulo mas tem um escritório no Rio de Janeiro também eu sou professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro estamos sem aula por conta da inclusão digital as aulas suspensas esse período todo lá nós temos um sistema de cotas muitas cotas muito aluno sem inclusão digital então que milito também assim como o Jorge como o Otávio no Tribunal Superior do Trabalho em Brasília e temos muitas viagens por conta disso eu faço no mínimo vinha fazendo antes da pandemia duas viagens por semana então a gente está falando de quatro aviões por semana para cima e para baixo para Rio de Janeiro para Brasília que é a possibilidade de você praticar por videoconferência a sustentação oral traz uma qualidade de vida muito grande a família agradece os filhos agradecem porque é menos viagem você está mais em casa eu aqui agora estou na minha casa de praia aqui no Guarujá falando com vocês fiz banca de mestrado doutorado em minha casa fiz julgamentos tentações orais então a economia de tempo que se tem realmente é uma coisa que a gente não pode também ignorar eu tive a oportunidade também de ouvir uma testemunha em Lisboa por videoconferência graças a Deus foi tudo bem mas imagina o tempo que se teria de precatório de carta rogatória enfim a audiência no interior de Minas teria que viajar para Belo Horizonte teria que pernoitar em Belo Horizonte para no outro dia estar fazendo audiência então eu volto para aquela questão de as partes poderem escolher se podem se farão ou não por o ato por videoconferência porque em muitas situações se traz uma economia de tempo e de dinheiro também porque imaginem a economia que se tem para o cliente que não vai pagar a passagem aérea não vai pagar o hotel para o advogado é uma economia muito grande também então apenas fazendo um contraponto já que a gente trouxe aqui todas as muitas questões negativas é importante colocar também que há muitos pontos positivos também no que tange a economia de tempo e de dinheiro agora a questão é escolher porque a presença física como o Jorge e o Otávio já colocaram eu penso que seja substituível a questão da emoção a emoção que um advogado passa nossa sustentação oral presencial olhando no olho do desembargador do ministro e falando muitas vezes a própria presença física tem julgamentos que não tem sustentação oral e eu faço questão de estar presente ali a presença física do advogado é importante para o desembargador ministro ver e ter um julgamento mais cuidadoso só pela presença física do advogado na sala de sessão então realmente concluindo fazer a minha conclusão eu penso que o caminho seja podermos dispor e escolher caso a caso a forma presencial ou a forma telepresencial teve um colega até que disse aqui no chat que é errado falar em telepresencial não tem que falar remota enfim não sei então vou falar por videoconferência para não ter nenhum problema essa é a minha conclusão que eu trago Bruno você tem toda a razão é lógico que tem vantagem sim que a gente não pode negar por exemplo eu tenho que fazer uma sustentação oral lá em Belo Horizonte a gente pegar o avião aqui desce lá no Confins uma hora de viagem até chegar lá em Belo Horizonte fazer a sustentação é muito melhor eu ligo aqui na hora o meu computador e posso ou seja tem situações que surgiram aqui com essa pandemia e que vão ficar depois que ela passar não tenho dúvida até mesmo essas audiências desde que as partes tenham condições de fazer e elas digam não é o juiz que tem que dizer ah você vai precisar fazer audiência porque eu estou mandando não é a parte que vai dizer eu tenho condições de fazer quero fazer e vamos ontem ontem lá no escritório nós tivemos uma situação de uma audiência dessas que foi realizada uma advogada estava me contando de como é que foi era uma audiência na comarca de Coronel Fabriciano no TRT3 e durante a audiência foram ouvidas partes e testemunhas tinha gente que estava em Belém Criciúma São Roque e São Paulo e funcionou tudo direitinho foi perfeita a audiência havia condições técnicas para fazer então deu certo mas será que essa é a regra acho que não dá para dizer que é a regra então esse é o assunto fundamental que nós vamos ter que discutir aqui e eu acho e aqui voltando aquilo que nós conversamos lá na reunião da comissão de direito processual do trabalho Bruno o Bruno é o nosso coordenador da comissão não é pessoal e quando nós discutimos esse evento aqui nós pensamos vamos criar um fórum permanente hoje é a nossa primeira reunião vamos fazer reuniões periódicas onde os advogados e as advogadas se inscrevam para vir falar aqui sobre o que está acontecendo acho que a ideia é a gente criar esse espaço a abrir a casa de todos nós nós somos advogados advogadas que enfrentamos no dia a dia problemas e encontramos coisas boas encontramos coisas ruins vamos dividir as experiências acho que a ideia é essa aqui tem tanta gente nos acompanhando estou vendo aqui a Gisela Freire nossa presidente do cinza presente o Erazei lá de Jundiaí a Larissa Matos lá do Rio Grande do Norte está aqui participando com a gente hoje também então é um espaço privilegiado graças aí a comissão do direito do trabalho o doutor Jorge Castelo que nós estamos abrindo e que podemos então combinar esse procedimento Bruno se tiver de acordo Jorge a gente numa próxima sessão a gente estabelecer uma inscrição como se fosse sustentação oral nos tribunais inscrição para os próximos webinars para que os advogados e as advogadas possam vir aqui falar com a gente perfeito perfeito Otávio essa é a ideia é o fórum permanente que todos os advogados tragam as suas experiências e participem então no nosso próximo encontro a gente vai querer ouvi-los aí cada um trazer as suas experiências a gente tem que organizar uma pré-inscrição quero que os advogados venham para falar a ideia aqui é a gente trocar a experiência para todos aprendermos e nos ajudarmos esse é o objetivo do fórum que foi a ideia do Otávio que está sendo viabilizada aí pelo nosso núcleo de processo de trabalho da Comissão de Direito de Trabalho então eu convido a todos a participar do próximo a trazerem eu tive experiência na audiência tal aconteceu isso isso e isso o que é que eu faço o que é que vamos fazer vamos debater aqui vamos nos ajudar essa é a ideia aqui desse espaço é um espaço de autoajuda aqui entre os advogados uma sala de terapia coletiva aqui dos advogados pois bem boa noite a todos e acho que acho que a ideia que a gente queria passar é essa mesmo né dessa conversa informal desse debate aqui de parte teórica mas agora a gente quer aprofundar nas questões práticas eu acho que foi muito importante agora esse final que o Bruno e o Otávio trouxeram para parecer que nós somos apenas críticos não há menor dúvida que há uma há um lado democrático da ferramenta né o Bruno bem colocou para você havia uma há uma seleção econômica né do acesso à justiça principalmente o acesso aos tribunais superiores porque tem um custo enorme né que o cliente tem que pagar o advogado para ir de avião hotel às vezes tem que despachar um dia dois né e isso poucos podem fazer né e você realmente democratiza né a possibilidade de você sustentar em Brasília ou em qualquer outro lugar e até de eventos como esse né que cada um dos três está em um lugar nós fizemos aqui há pouco tempo um evento maravilhoso um evento internacional com sobre está inclusive no site da comissão um professor estava nos Estados Unidos né o professor com a professora Alice que estava no Canadá e com a professora Tônia que estava na Inglaterra e a gente aqui com o professor Freire a professora Adriana que estava participando e a gente estava discutindo o que estava acontecendo nesses três países imagina o custo para trazer esses professores para fazer um seminário né dessa dessa magnitude né e custo zero então realmente depois a gente passa lá pelo YouTube está tudo legendado ano passado nós entrevistamos o esses professores entrevistamos o professor titular de Tóquio também o professor Takashi né que falava inclusive muito interessante sobre a reforma trabalhista também está lá no nosso site poucos sabem que no ano passado né 2000 na verdade retrasado de 2001 o Japão teve uma reforma trabalhista né no próximo evento a gente menciona mas eu estava falando isso com relação à comissão do fundo para dizer o seguinte gente todos estão convidados não só para o fórum mas todos estão convidados para ingressar na comissão para ingressar na comissão não existe nenhum filtro de natureza ideológica de pensamento de que defenda de empresas de empregado nada disso nós queremos um debate aberto franco com todas as matizes de pensamento para a gente achar um denominador comum e se a gente não acha a maioria delibera né e faz parte às vezes eu vou ficar vencido às vezes fico bruno às vezes fica o otávio às vezes fica o outro só não pode ficar bravo né porque faz parte da democracia né essas discussões né e essas discussões com diversos ângulos né é fundamental para que a gente possa enxergar o que a gente não está enxergando né só assim a gente evolui eu só queria aqui finalizar agradecer a todos agradecer imensamente a esses dois ilustres professores que são brilhantes né que estão ajudando aqui a comissão a desenvolver esse trabalho que é para a advocacia né todo o nosso trabalho aqui é para trazer o debate trazer o conhecimento de forma mais democrática possível para a advocacia né e convidando para terminar convidando a todos é fácil ingressar é só mandar não precisa mandar se quiser pode mandar e-mail para o Bruno para o Otávio para mim às vezes essa turma aí recebe tanto e-mail que fica difícil às vezes tem amigos que falam poxa eu te mandei e-mail você não respondeu e briga comigo eu falo não não tem filtro nenhum manda o e-mail para a comissão para a OB para a Secretaria das Comissões é automático é automático o ingresso e aí você pode escolher na Comissão de Direito do Trabalho hoje nós temos cinco núcleos o de processo individual o coletivo o internacional e o de sistema onde a pessoa se sentir mais confortável que venha nos ajudar com esse trabalho aí que exige um esforço muito grande e graças a Deus aqui na coordenadoria de processo nós estamos aqui com esses dois professores moços sagrados da área de processo e da advocacia dois brilhantes advogados uma bancaria de advocacia enorme nós estamos aqui para aprender com eles gente muito obrigado alguém quer mais posso finalizar Bruno Otávio gente muito obrigado a todos inclusive a ideia é essa que seja rápido um bate bola de uma hora uma hora e pouquinho a gente aqui foi para uma hora e dez seja um bate bola rápido informal e de questões práticas vou ver se a semana seguinte a gente já passa para vocês dar maior publicidade a próxima data dos nossos encontros desse fórum permanente muito obrigado boa noite a todos